Olá, povo lindo de Deus espalhado por toda a internet. Tudo bem com vocês? Pastor Dudu passando por aqui para agradecer em primeiro lugar ao Papai do Céu o privilégio de utilizar as redes sociais para compartilhar, entre outras coisas, também a lição da Escola Sabatina com você. Tudo começou em 2017, quando a gente recebeu um convite do canal do YouTube Lição e Salvação. Josué mandou um super convite para a gente por intermédio de um amigo meu chamado Léo. E aí a gente gravou uma semaninha para esse canal super especial do YouTube. E depois aproveitamos o conteúdo produzido para eles e espalhamos para todos os regionais, distritais do Ministério Jovem. Isso seria inicialmente somente por uma semana. E não é que depois de terminado o meu compromisso com o canal Lição e Salvação e ter espalhado esse conteúdo de apenas uma semana para todas as pessoas do meu círculo social, eu comecei a ser cobrado. Pastor, cadê a lição? Cadê a lição? Não, mano. Acabou. Uma semana só. Pode não, pastor. Estou compartilhando. O povo está cobrando. E o resultado é que graças ao pedido do canal Lição e Salvação por intermédio do Josué e do Léo, e graças à cobrança dos meus amigos regionais, distritais e todo o meu pessoal do Ministério Jovem, pela continuidade do projeto da lição. Hoje nós distribuímos lição aí pelas redes sociais e tem sido uma bênção a quantidade de testemunhos que tenho recebido a cada dia em função dos benefícios pela lição. Então, Deus seja louvado por tudo que está acontecendo. Obrigado, Josué. Obrigado pelo canal Lição e Salvação. Obrigado, Léo. Um grande abraço para todo mundo.